A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, que cabelo bonito Todo dia eu me olho no espelho e digo Nossa, que cabelo bonito É muito lindo, eu não acredito Nossa, que cabelo bonito Todo mundo quando me pede Nossa, que cabelo bonito Mas às vezes um ou outro acha esquisito Nossa, que cabelo esquisito Eu descentei o meu cabelo Eu passo tinta no meu cabelo Eu confesso com o meu cabelo Eu tiro o que eu sou com o meu cabelo E a E a E a E a E a E Nossa, que cabelo bonito Nossa, que cabelo bonito Já vai, já vai